Energia Contagiante É sempre uma grande responsabilidade subir nesse palco Muito difícil Convencer 100 pessoas Com personalidades diferentes Com critérios diferentes Eu acredito muito que eles tem todo o potencial pra vencer o programa Muito potencial Boa noite a todos Eu quero glorificar Deus em primeiro lugar Pela oportunidade de estar aqui nesse palco Representando os artistas desse Brasil Dois artistas negros Podendo representar a sua arte Pra todo o Brasil Isso não é pra qualquer um A gente tá aqui pra colocar pra fora o que a gente é O que a gente sente E hoje nós vamos apresentar uma música que conta muito da nossa história, né irmão? E é isso aí Então, canta comigo Eu quero cantar, gritar, morar com vocês, gente Uma parte boa pra eles Foi a pontuação que os outros fizeram lá Que aí não tá tão difícil assim de conseguir um lugar bom lá no pódio, né? Essa música é muito forte É do Rei Leão Eles escolheram uma música pra poder casar as vozes Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais que o tempo permitir E são tantos caminhos a se seguir E lugares pra se descobrir É como um sol agirá Sobre o azul desse céu Estou arrepiando, cara Nos mantém nesse rio azul É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção A fé e o amor Até encontrar Até encontrar O nosso caminhão Que coisa linda Esse ciclo Esse ciclo sem fim O que é isso, hein? Acabou comigo Uma apresentação Que entra pra história Do nosso canta comigo Na grande final Irmãos Brauna Vocês levantaram Os 100 jurados Impressionante Impressionante Como é que é chegar até aqui? Chegar até aqui Não tem sido fácil Não foi fácil Mas é muito gratificante Quando a gente entende O propósito de todas as coisas Muito obrigada Por cada toque Obrigada, Robson Obrigada a todos Obrigada, obrigada De verdade Vocês estão aqui No nosso coração Esse período Vai ficar marcado Na história Das nossas vidas Eu fico olhando A carinha dos jurados Muita gente Muitos jurados Aqui emocionados Com essa apresentação Mas eu sinto Além da emoção De ver o que esses dois Fizeram aqui no palco Nessa grande final Eu acho que bate também Uma vontade De também estar aqui Quero falar com Graça Cunha Porque ela é Interpretida A música original E eu imagino Que ninguém aqui Deve ter se emocionado Tanto quanto você Não é Graça Eu não sei se eu vou conseguir Nem falar Essa música mudou a minha vida Em 2019 Eu fiz o teste Para fazer a voz da mãe Do Simba E para cantar essa música Graças àquela mocinha Que está ali A Letícia Wakanda Forever Viva África Viva, viva, viva Os negros Os pretos Vocês me representam demais Obrigada Muito obrigada por isso Minha Lari Você que também faz parte Da família desse filme O Rei Leão Me conta O que foi essa apresentação Querido? Amigos Vocês, cara Vocês abrilhantaram A nossa selva De uma maneira Incrível A sorte é que Todo mundo aqui Levantou para vocês Senão Eu teria A obrigação De falar Uma frase De um personagem Que tiver honra De dublar O Scar Eu estou cercado De idiotas Parabéns Coloca aí Olha lá Cem jurados Eles levantaram Isso quer dizer Que eles vão